Olá, meu aluno! Olá, minha aluna! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma questão de língua portuguesa que está chegando aqui no nosso canal com a banca IBFC envolvendo crase. Então você aperta pause no vídeo, lê a questão, responde e depois volta! Então vamos lá, meu aluno e minha aluna! Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu curtir, compartilhe o nosso trabalho, que você vai estar dando uma ajuda gigante ao nosso canal. Para você não custa nada, mas para a gente é muito, muito importante. Então vamos lá, tem questão na tela com a banca IBFC. Quanto à utilização do acento grave, indicador de crase, assinale a alternativa incorreta. Então vamos lá, analisar item por item. Na letra A temos, faremos uma viagem à França e a Portugal. E aí, professor, essa crase deve ou não existir na alternativa A? Então vamos àquele bisu universal. Eu vim da França ou vim de França? Eu vim da França. Se vim da A, crase haverá. Portanto, a crase está correta. Estamos buscando o item incorreto. Na letra B temos, eu e minha irmã iremos à cantina comprar um lanche. Iremos a algum lugar. Temos, portanto, a preposição mais o artigo. Temos, portanto, também novamente repetindo a mesma palavra. Temos crase também ocorrendo de maneira justificada na letra B. Se você está na dúvida, tira o cantina e coloca um termo masculino. Por exemplo, eu e minha irmã iremos ao comércio. Se é ao, quando for um termo feminino, teremos crase. Ok? Então tá. Tranquilo. Na letra C temos. A família irá a Pernambuco no próximo mês. Então, eu vim da Pernambuco ou vim de Pernambuco? Se vim de, crase para quê? Portanto, nessa crase está equivocada. E temos também que destacar que Pernambuco é um termo masculino. Não há qualquer possibilidade de crase acontecer na letra C. Portanto, a letra C é o nosso gabarito. É o item incorreto. Na letra D, para finalizar a nossa correção, assistir a peça junto com Maria. Assistir a algo. Mais uma vez, a crase é totalmente justificada. Artigo mais preposição. A peça. Temos a crase perfeita na letra D. Ok? Então, se está na dúvida, ainda na letra D, tira a peça e coloca filme. Assistir ao filme. Se tem ao com o termo masculino, quando for o termo feminino, teremos a crase ocorrendo. Então, questão explicada. Espero que tenha entendido por você. Gabarito, letra C. Nos encontramos em um próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!